Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira ao seu favor. Tudo o que se deseja é possível na realidade. Essa pequena frase filosófica até revela a origem das akumonomi, sonhos e desejos materializados em poderes únicos. E como em One Piece nada é por acaso, talvez seja a hora de você se perguntar por que especificamente o autor deu um sonho para cada tripulante de Luffy. Será que é para que cada um deles crie sua própria akumonomi através dos seus desejos? Bom, quer saber mais sobre as frutas oficiais dos chapéus de palha? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzaro com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Mas bem, entre Devaneios e meu chapéu de alumínio, eu estava pensando um pouquinho que One Piece nada é por acaso. Até o autor já disse sobre isso. E por que especificamente cada um dos chapéus de palha tem um sonho, um desejo a ser realizado junto com o Luffy, que é encontrar toda a liberdade para o mundo. Será que tem algo a mais por trás disso? A criação de akumazambi? Bom, tem umas coisas bem interessantes que levam a crer que sim, é uma possibilidade bem real. Quero saber como? Então assiste até o final desse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, põe o chapéuzinho de alumínio também. Agora, se você já é da pior geração, já conhece esmama, essas coisas meio obscuras aí, deixe o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os sonhos dos chapéus de palha. Então vamos lá, meus amigos. Esses dias eu estava escutando um podcast, no qual tem a participação do Matt Owens, que é o escritor da série live action The One Piece, na Netflix. E ali ele falou sobre sua reunião de apresentação com Eiichiro Oda, autor de One Piece, durante o qual o Oda enfatizou a ele o fato de que todos os elementos The One Piece no roteiro foram intencionalmente e intrincadamente criados para se conectarem. Nada em One Piece é sem propósito, nada é por acaso. A tripulação do Luffy foi lentamente montada ao longo do que agora é uma aventura muito longa. Mas sabemos que muito planejamento foram feitos em seus designs. Oda passou anos antes da publicação da série, desenvolvendo os conceitos para cada um dos membros da tripulação do Luffy. Sabemos que muito cuidado foi colocado não só nas escolhas estéticas, mas também nas suas posições dentro da tripulação. Desde o início, Eiichiro Oda imaginou os objetivos e personalidades desses personagens e os projetou para trabalharem juntos com uma unidade singular. Uma tripulação de piratas. Os piratas do Chapéu de Palha constituem uma verdadeira família encontrada. Eles já viveram vidas separadas, mas foram unidos pelo destino e agora trabalham juntos para atingir seus reais objetivos. O que une os Chapéus de Palha é a crença e a busca por sonhos impossíveis. Eles navegam juntos até o final da Grand Line, onde o tesouro One Piece está escondido. Alcançar a ilha final, Laugh Tale, e suceder Roger com o próximo rei dos piratas representa a realização do sonho de Luffy, The Roger e do próprio Joy Boy de 800 anos atrás através da vontade herdada. E aqui temos um ponto interessante. Descobrimos que os desejos das pessoas, seus sonhos, foram transformados em algo antinatural, as Akumas no Mi. Então cada chapéu de palha ter seu próprio sonho pode ser mais que temático. Pode ser que seus grandes desejos sejam de fato materializados em Akumas no Mi no futuro. Notem a importância do sonho. Todo tripulante que o Luffy recrutou precisava de três requisitos. Ser estranho, preencher uma profissão e claro, ter um sonho pessoal de realização durante a jornada. Quando a história veio a começar, não sabíamos nada sobre o tesouro One Piece, sobre Roger ou mesmo o mundo em que a história se passava. Os sonhos de cada tripulante no início da jornada pareciam totalmente sem relação com a futura coroação de Luffy como o Rei Pirata. O desejo motivador de Luffy para descobrir One Piece e se tornar o Rei dos Piratas não é governar o mundo, mas viver como uma pessoa nesse mundo com mais liberdade. Nesse mundo governado por forças das trevas, os sonhos são uma representação do desejo de liberdade das pessoas que Roger afirmou ser uma força imutável, incapaz de ser eliminada independente da pessoa ou entidade sentada no trono vazio de Mary Joyce. À luz dessas revelações atuais, eu acho importante reexaminar os sonhos de cada um dos chapéus de palha. Como disse Oda, nada em One Piece é sem propósito e eu não consigo imaginar que os sonhos, os desejos motivadores dos protagonistas centrais da série, projetados para funcionar como uma unidade singular e trazer luz ao mundo, sejam de alguma forma auxiliar esse grande objetivo principal. Quem sabe nascendo através de frutos. Então vamos rapidamente repassar os sonhos de cada membro da tripulação atualmente. Luffy quer se tornar o próximo Rei dos Piratas. Isso é feito navegando até o final da Grand Line e descobrindo o tesouro One Piece. Seu desejo motivador é viver como uma pessoa no mundo com mais liberdade. Não à toa atualmente ele é Nika, o Deus do Sol. Zoro quer se tornar o maior espadachim do mundo. Atualmente Draculo e Mihawk, ex-membro dos Shichibukais, é quem detém esse título de espadachim mais forte. Considerado o maior de todo o mundo. E o sonho do Zoro deve ser realizado quando ele por fim conseguir superar Mihawk em um duelo e reivindicar esse título para si. Já a Nami, ela quer desenhar o primeiro mapa do mundo inteiro de One Piece. A Nami teve um grande interesse em cartografia desde uma tenra idade e aperfeiçoou esse ofício. E ela também tem um dom quase que sobrenatural em detectar padrões climáticos de uma maneira praticamente singular. Mesmo no mundo de One Piece. O Sopi quer se tornar um bravo guerreiro do mar. Assim como os gigantes, o mentiroso covarde residente da tripulação espera um dia viver de acordo com o legado do seu pai. E a Sopi, que é um grande pirata e membro da tripulação de Shanks, o ruivo. Sanji quer descobrir o All Blue, mar mítico onde vivem todas as criaturas marinhas do mundo. O paraíso de todo chefe de cozinha. Chopper quer tornar-se um grande médico. Até mesmo ser capaz de curar qualquer tipo de doença. Niko Hobby quer descobrir o rio Poneglyphe. A verdadeira história do mundo inscrita na última ilha. E isso inclui até mesmo o século que foi apagado. Isto é alcançado quando se chega em Left Tail, a ilha final. Frank quer construir um navio dos sonhos. Capaz de sobreviver a uma viagem até o fundo do mar. Seu sonho é realizado também ao alcançar a última ilha. Entregando os chapéus de palha ao seu destino pretendido no navio dos sonhos. Brook quer se reunir com Laboon depois de longos 50 anos esperando para isso. Jinbe quer harmonizar as relações entre os homens, peixes e os humanos. Este sonho obviamente vai ser realizado ao cumprir a longa profecia que os homens peixes aguardam. E facilitar a migração de todo o reino dos homens peixes para a superfície. E também trilhar o caminho em direção ao sol. Qual a sacada aqui meus amigos? Notem que alguns sonhos não cabem muito bem em nenhum fruto. Mas podem ser moldados por outras coisas desses personagens. Peguemos o Zoro que é o maior exemplo de todos. Ele quer ser o melhor espadachim do mundo. Isso é impossível de se tornar um fruto. Afinal, melhor espadachim é apenas um título. Porém, qual o outro grande ponto de Zoro que pode ganhar a forma através de uma fruta? Azura. Seu poder supremo que poderia acabar encarnado como uma Zoan mítica de uma divindade. Pensem na fruta de Yamato. Que é de um cão divino. Mas também é chamada de guardião do país de Oano. Esse fruto nasceu do sonho das pessoas de protegerem o ano. A fruta de Azura poderia surgir como uma representação do maior espadachim do mundo. Eu acredito que as frutas do diabo são desejos manifestos de muitos. Podem ser milhões de pessoas e crianças que em desespero ou mesmo em curiosidade desejavam poderes sobrenaturais. Cada Akuma no Mi é o sonho coletivo de milhões. Mas e se a força de vontade extrema de um conquistador um em um milhão também tornar possível materializar o seu desejo em uma fruta? Isto seria interessante. Frutas nascem dos sonhos de milhões ou do sonho de um em um milhão. Aquele que tem o Haki do Rei. E eu tenho pra mim que Nika pode ser o centro de tudo. Claro como o dia podemos ver a influência de Luffy em seu entorno que torna esse fenômeno possível. Afinal ele tem o poder da imaginação e de criar a realidade apenas acreditando nela. Eu não ficaria surpreso se isso fosse um fator de Nika. E por isso o governo mundial tem tanto medo dessa divindade. Seu entorno é imprevisível e isso é o oposto de controle. Então seria possível que os poderes bizarros de Zoro como o Azura de três cabeças sejam o início de uma nova Akuma no Mi que pode surgir. Zoro está manifestando a instância inicial de uma nova fruta. Falamos sobre as frutas serem os sonhos, os desejos e o Haki sendo força de vontade. É possível que você precise de uma combinação de um sonho tão poderoso e uma manifestação da sua vontade forte. Forte o suficiente para conseguir alcançá-lo e com isso manifestar uma nova Akuma no Mi. O Kaku ele diz que viu realmente as três cabeças e nove espadas de Azura. Brook e Chopper também comentam sobre ver essa entidade. É definitivamente um efeito real e visível. Se as cabeças são físicas, éteras ou apenas visuais não está totalmente claro. Mas apenas um exemplo aqui né galera. O Oda pode ir para outros diversos caminhos. O Sanji que tem seu exoesqueleto que fornece uma armadura inquebrável. Até porque o All Blue não caberia numa fruta. O Brook quer localizar alguém. A Nami controla as tempestades como nenhum outro. Navega como ninguém. Chopper quer a cura de todas as doenças. O Sop quer ser um verdadeiro avatar de um grande guerreiro do mar. Frank e seus mechas tecnológicos não ficam de fora. Junto com o Robin que pode criar algo que possa decifrar qualquer tipo de língua. Jim B indo em direção ao sol. Talvez seja mais literal do que pensamos. Então a possibilidade real que cada um deles com seus sonhos e desejos. Transformem isso ou alguma manifestação da sua vontade em frutas. Deixando seu legado para os outros. Afinal um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado junto é a pura realidade. E é isso meus amigos. O que vocês acham dessa possibilidade aí? Do outro é colocar que cada personagem dentro do chapéu de palha tem um desejo. Tem um sonho que necessita alcançar. Será que poderia sair daí uma manifestação das Akumas Nomi de alguma forma? Não necessariamente envolvendo o sonho. Mas a combinação do desejo desses personagens gerar alguma coisa. Assim como a fruta de Yamato. Que eu acho que é um excelente exemplo. A fruta de uma divindade. Mas é conhecido como protetor do país. Deuano. Zoro poderia manifestar a fruta de Azura. Será a Nami uma fruta das tempestades? Ou uma fruta que ajuda você a seguir para qualquer lugar do mundo? São diversas possibilidades que o autor pode seguir. E aí o que você acha? Acha que isso pode vir a acontecer? Deixe as suas teorias aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. É isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe o like. Compartilhe com seus amigos aí. Até a próxima. Eu por assistir. Fui. Fui.